Salmo 148 O salmista vai nos apresentar esse nome, excelso, que significa o quê? Sublime, eminente, elevado, grandioso. Assim Deus deve ser louvado, porque ele é excelso, soberano, eminente, elevado, em uma só palavra podemos dizer transcendente. O que significa isso? Aquele que ultrapassa toda e qualquer medida que você colocar. E ele transcende porque nós não conseguimos nem pensar nem imaginar a grandeza dele. Por isso ele é transcendental, ele ultrapassa em tudo a medida que existe na nossa mente. Jesus, quando foi perguntado pelos discípulos, que disseram assim, ensina-nos a orar. Jesus vai dizer, Pai nosso que estás nos céus. Num primeiro momento nós podemos imaginar que Pai nosso que estás, que mora no céu. Mas nós sabemos que Deus é eterno, ele é transcendente. Eterno significa que ele não está submetido nem ao tempo, nem também ao espaço. Não é um local onde Deus mora, porque nós não podemos dizer que Deus mora em algum lugar, porque ele é onipresente, ele está presente em todas as coisas. Na verdade, ele ultrapassa toda a nossa compreensão de espaço. Então o que é que Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus? Ele está falando que Deus é transcendente. Está nos céus, está fora da nossa compreensão. Nós só podemos chegar a ele por meio da fé. Porque ele é um mistério que supera a nossa compreensão. Então, quando o salmista diz que Deus é céus, ele está dizendo a mesma coisa que Jesus diz, Pai nosso que estás nos céus. Ele está dizendo que o nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente, é transcendente, ultrapassa em tudo o que pensamos, imaginamos e podemos supor. Mas a beleza de tudo isso é que ele é nosso Pai e nos ama. E assim concluímos, rezando mais uma vez a terceira estrofe do Salmo 148, que diz, Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é céus. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Amém. Amém. Amém.